Você sonhou que estava numa localização geográfica muito gelada, muito fria? Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte. Bom dia, Elias. Sonhei que estava em um país frio, de muito gelo e neve. Acredito que seja alasca ou outro, mas muito frio extremo. Estava com roupas apropriadas. Eu encontrei alguns amigos do passado, pessoas de empregos antigos. Eu andava por alguns lugares por ali e tudo que eu vi era muito gelo e muito frio. O que pode ser isso? Agradecida desde já. Bom, você está percebendo a frieza do ser humano, das instituições. Você está percebendo a falta de calor humano em instituições e pessoas. Mas, se o cenário era gelado, havia muito gelo, então havia muita cor branca também. Como você deve atuar para ter sucesso e se sobrepor à frieza das pessoas e instituições com as quais você está lidando. Seriam as qualificações do Cordeiro, o Mestre Jesus Cristo. Por êxodo de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade em tudo que você fizer. Não tem outro segredo. Não abra mão destas qualificações. Bom, o que importa nesse sonho é que você tinha roupas apropriadas, como você comentou. Então, não há o que temer. Importa isso. Seria um sonho negativo se você não tivesse roupas apropriadas para aquele frio. De que uma pessoa precisa para sobrepujar um ambiente gelado? É roupa apropriada. A primeira ferramenta e a mais importante é a roupa que a pessoa está vestindo. E nesse sonho você tinha a primeira ferramenta, a primeira necessidade básica e mínima já estava sendo suprida no seu sonho. Esses amigos do passado que você estava vendo representam as suas memórias ali. Mas você, quando visualiza pessoas do passado presente, ali nessa região inóspita e fria, gelada, pode estar representando ali que as coisas mudaram muito pouco de um tempo antigo para o atual. Você percebe que a frieza tem atrapalhado tudo e as coisas poderiam ter sido muito diferentes se houvesse mais calor humano entre as pessoas. Por isso que elas foram trazidas para esse ambiente gelado e inóspito no seu sonho. Bom, continue, porque você está bem protegida. Parece que não, mas está. Porque se você não tivesse proteção, se você não tivesse luz divina, você não teria as roupas apropriadas para lidar com uma situação que não é a ideal, não é aquela que você gostaria. Mas, infelizmente, é assim mesmo que funciona a vida, o mundo, tudo funciona dessa forma. Nem sempre as coisas são como queremos e nós precisamos ter um poder de adaptabilidade e versatilidade. Você tem tudo para ser versátil e para se adaptar. Mas, Elias, tudo vai dar certo na minha vida se eu agir dessa forma, como você fala? Vai, porque a cor do gelo era branca. Então, não há o que temer. A cor branca representa harmonia, paz, pureza. Pode bem ser linkado a cor branca do gelo ao cordeiro, ao mestre Jesus Cristo. Então, busque todo o tempo ser cristã acima de tudo. Paute-se por aquilo que é verdadeiro e você não terá o que temer. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto vem para todos indistintamente o amor cristão e não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.